A primeira porta-bandeira é com a Arimintite, a Dora Carlota. Demora, ficou tontinha, ficou tontinha. Obrigado pelo samba! Boa, meu cumpadre! Dudu, tu joga nas 11 que eu já reparei, mas eu acho que às vezes... Como é que você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo? Você já precisou de um sósia? Olha, eu não cheguei a tanto não, meu cumpadre, mas... Eu tenho um pra te ajudar. É, meu cumpadre? Tenho. Pode chamar ele? Por favor. Entra aí o sósia do Dudu Nobre, por gentileza. Esse aí é o Dudu Pobre. Esse aí é o Dudu Pobre. Deixa eu te falar, eu vim aqui pedir uma oportunidade pro senhor. Eu descobri que eu tenho talento de compositor, né? Do nada, esses dias eu tava quietinho em casa. E aí eu sonhei aí com umas letras de música inovadora, que eu tenho certeza que você... Sonhou mesmo ou foi um pesadelo? Sonhei. Sonhei. Que estava em Moscou dançando o pagode... Mentira. Aí eu sonhei... E aí eu sonhei com essas letras de música, eu queria te mostrar as letras aí, porque eu acho que vai ser diamante, vai ser pérola do samba, da nova geração. Posso começar com a primeira? Manda ver. Inédita. Tenho certeza que todo mundo vai se emocionar muito. Isso aqui vai ser música de novela, ó. Mel! Tua boca tem! Mel! Que negócio! Não! Outra, outra, outra. Desculpa, outra. É porque eu acho que o cavaquinho que tá me atrapalhando. É, com certeza. É isso aí. Eu acho que eu vou fazer ao vivo... Peraí. O que é isso? Aqui. Pássio, tirou isso da onde, cara? Alô, o som. Porque agora vai sair melhor. Não sei... Se vou aturar... Esses teus abusos... Não sei... Se vou suportar... Isso aí é conhecido. Os teus absurdos... O tempo é embora... Ele já conhece minha música. Por aí afora... Distribuindo os sonhos... E os carinhos... Que você me proveteu... Você viu que eu nem comecei, já tá na boca do povo. Chega! Tá bom, beleza. Beleza. Farinha, chega aí, ó Boca. O que vai me levar? Não mete a mão em mim, não, hein? Peraí, peraí. Ó, o pessoal do movimento me considera, hein? Ó, o teu amigo do pessoal do movimento... Ah, eu... Dudu, eu queria pedir desculpa, né? Por esses acontecimentos... Essas... Como é que fala assim? Esses contratempos... Essa família é muito unida. Essa família é muito unida. Então, assim, eu... Graças a Deus, sim, eu tenho um carinho muito grande por você, por várias pessoas. Eu tenho amizade no mundo artístico, cantor, jogador de futebol, humorista, pessoal da minha classe também. Esotéricos. Mandar um abraço pro Néstor da Capitinga, que é teu fã. Mandou um abraço pra você. Néstor da Capitinga... Néstor da Capitinga é um dos caras mais show de bola que eu conheço. No dia do meu aniversário, me deu de presente sabe o quê? Seis galinhas. Seis galinhas, Néstor da Capitinga. Me deu seis galinhas de presente. Falei, tá legal. Levei as galinhas lá pra casa, fiz um galieiro improvisado, né, irmão? Aí, o que aconteceu? Não sei, a galinha botava ovo. E aí, não sei, a galinha, eu acho que tava com... Como é que fala? Ansiosidade. A galinha, elas mesmas bicavam o ovo. Elas comiam o ovo, parceiro. Liguei pro Néstor da Capitinga. Falei, Néstor, é o seguinte, tá acontecendo tal situação. As galinhas tão botando ovo e elas mesmas tão bicando ovo e comendo ovo. Paulinho Gogó, vai numa loja de material, um bazar, tem umas bolas de ferro assim. Você compra essas bolas de ferro, compra umas seis, coloca ali no ninho da galinha... pinta de branco ali, né, que a galinha vai botar o ovo, quando ela for bicar, que vai bater o bico ali, na bola de ferro, ela vai acostumar a não bicar o ovo. E aí, você vai conseguir recolher os ovos tranquilo, que elas vão parar de bicar o ovo. Falei, tá certo. Aí, fui na loja de material, cheguei na loja de material, bati no balcão. Alô, tem cliente na loja? Tem cliente? Aí, rapaz, saiu lá de trás, um senhorzinho, todo curvadinho pra frente, assim, mas bem velhinho, todo curvadinho pra frente. Aí, ele veio, pois não, falei, o senhor tem ovo de ferro? Aí, ele falou, não, isso aqui é problema de coluna mesmo, velho.